Boa noite, boa noite pessoas! Tudo bom? Mais uma live! E hoje é a Silvia Oliveira da Arcanoterapia. Vamos falar, mais ela do que eu, é claro, vou ajudando ali. Nós vamos falar do poder dos cristais, né? Vocês sabem que ele tem poder equilibrador, poder curativo, porque a gente também pode fazer elixires com eles. Tem bastante coisa boa, muita coisa boa que os florais, os florais, não, os cristais podem fazer pela gente. Ajuda a equilibrar chakras, ajuda a fazer até remédios mesmo. A gente usa ele de várias formas, né? Então, tem bastante coisa. Até no Sagrado Feminino a gente usa como Ione Eggs, né? A nossa convidada chegou, bora lá, vamos aqui, aguardando, aguardando. Vamos falar dos nossos cristais. Olá! Boa noite, boa noite para todo mundo que está chegando. Novamente, um prazer estar aqui com vocês. E obrigada, Renil, mais uma vez pela oportunidade de fazer parte desse time, que é esse espaço tão maravilhoso que é a tua casa, o teu consultório. Maravilha, perfeito, é show para mim e para todos nós. Que trabalhamos com você. Gratidão. Hoje a gente vai falar do poder dos cristais, né? Dá para fazer tanta coisa boa. Tem spoiler, né? Deixa você falar. Tá. A gente vai falar hoje do poder dos cristais dentro da minha linha de pesquisa, que é o uso dos cristais dentro da feitiçaria e da bruxaria cigana. E vou também, como os cristais é um universo paralelo, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência trabalhando com os cristais, né? Dentro da minha ofícia e dentro das terapias alternativas oraculares. Podemos começar, então? Bom, é... Perfeito. Antes de eu falar a respeito da peitiçaria com relação aos cristais, eu queria falar a respeito da cidade de Atlantis. A gente sabe que Atlantis, ela foi dizimada, mas Atlantis não tinha sequer uma vela, uma lamparina. Todo o sistema de iluminação de Atlantis era por meio dos brilhos dos cristais. Quando eu imagino... Só um minuto. E hoje a gente vê que isso é verdade, né? Porque a gente tem maquinários de relógios que funcionam com cristais, né? O quartzo, né? O quartzo. Nós temos bastante coisa, inclusive os computadores, que é através de um cristal que é muito importante, que é o silício, né? Olha que maravilha. Obrigada, Rê. Então tá aí a comprovação. Mas Atlantis é sempre referência, né? Quando a gente quer falar alguma coisa... É sempre referência. Quando eu imagino essa cidade, eu imagino Atlantis, eu imagino assim... Sabe aquele filme de mais de 20 anos atrás, do Super-Homem, que eu fiquei encantada quando minha mãe me levou? Foi o meu primeiro filme, quando eu era pequena, pra assistir. E eu lembro que o Marlon Brando tava dizendo para a personagem principal que ele era o pai do Superman, dizendo que ele era um extraterrestre, que ele não podia interferir na história da humanidade, e falava do planeta Krypton, que era um planeta que tem o nome de um cristal. E toda a história e referência daquele planeta e referência da identidade da personagem principal, da história em quadrinhos, estavam naqueles cristais. E funcionavam como se fossem os nossos pendrives. Então, a gente entende que os cristais... A gente não tem aquela tecnologia da ficção, mas os cristais são super importantes para propiciar para nós saúde e bem-estar. O que é que está, assim, em vogue, perdão, dentro das terapias com cristais? Há uns três anos atrás, eu fui a um workshop de um espaço que se chama Chama Verde, e tinha uma especialista em cristais, e ela era uma terapeuta que se chamava Simone. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho com ela, com os cristais. Ela trabalhava com uma abordagem que se chama Pirâmide de Sankara. Você entrava numa pirâmide, mas, ao mesmo tempo, apometricamente, ela desdobrava os corpos dos pacientes, dos assistidos dela, fazia todo um trabalho com os mix das pedras, de acordo com o relatório que ela tinha, o que é que precisava ser trabalhado. Posteriormente, ela desdobrava os corpos dos assistidos, e aí a gente saía da frequência e da pirâmide. Era um trabalho maravilhoso que propiciava, além de saúde e bem-estar, propiciava todos os aspectos que os cristais têm potencializados. Então, quais são os aspectos dos cristais potencializados? Eles são verdadeiras usinas energéticas. Basicamente, eles servem, para blindagem energética áurica, eles servem para harmonizar relações interpessoais, trabalha cura emocional, trabalha cura física, trabalha expansão, trabalha a nossa intuição, a nossa clarividência, a nossa sensibilidade, a supraconsciência das nossas consciências. Enfim, trabalhar com cristais é algo que um especialista vai demorar anos para ter essa gama de conhecimentos e poder ter essas habilidades e competências para atuar adequadamente com o paciente. Tem determinados tipos de pedras que, dependendo do paciente, você não vai poder fazer uso. Então, você precisa ter muito cuidado, muita cautela e muita responsabilidade frente a isso. se usam cristais como ioniegs, você conhece, né? Para as terapias femininas. E dependendo do cristal, você tem que tomar muito cuidado, porque como está ali pela proximidade, você pode até criar cálculos renais na pessoa. Então, é como se fosse uma planta medicinal, é como qualquer outra terapia. Você tem que saber os efeitos colaterais. Então, você tem que entender, né? Porque você está colocando no corpo da pessoa e ele está passando também tudo aquilo que envolve ele, né? Porque ele tem sais minerais, uma série de coisas, porque ele veio da terra, né? Então, a gente tem que tomar cuidado também, né? Por isso que eu estou falando, Renildes, que o trabalho com as pedras é um trabalho que exige um terapeuta especialista com anos de estudo e anos de experiência para atuar. A minha área de atuação é a minha área oracular. Como é que eu vou falar do meu jardim? Como é que eu trabalho com os cristais? Bom, primeiramente, existe uma gama de pedras catalogadas e com determinados tipos de funções, tanto esotéricas, trabalhando no seu perispírito, quanto trabalhando nas suas questões físicas. Aí, vai dar para memorizar, vai dar para decorar tudo isso? Não. Você tem os seus grimordios, vocês têm as suas anotações. Pintou dúvida? Pesquisa a questão do seu paciente, cada paciente é o paciente, e aí você vai achar a pedra, a erva adequada. Bom, mas chega um determinado momento que você vai ter que dar o seu jeito. Eu fiz um guia prático de pedras, tá? Pela coloração das pedras. Então, a gente tem as pedras negras. Em geral, para que servem as pedras negras? Uma turmalina negra, uma onyx, blindagem. Blindagem do seu campo energético. Ah, como é que eu faço isso, Silvia? Vou me blindar. Você está dentro de um ambiente, você está de trabalho, ou em algum lugar em que você sente, por exemplo, cemitérios, hospitais. Você está sentindo que aquilo não está muito, reverberando muito bem. Ou está estudando o tarô e entrou no arcano do diabo. Coloca no teu umbigo a tua onyx, coloca no teu umbigo a cânfora, que você pode usar o Vick Vaporup, coloca ali o esparadrapo e vai trabalhar. Simples. Agora nós vamos, por exemplo, para as pedras rosas. Para que servem as pedras rosas? Quartzo rosa, rodanita, melancia, elas têm a função de cura emocional e têm a função de harmonização entre as pessoas. Aí nós vamos, por exemplo, para as pedras vermelhas. Você está lá com o seu consulente, o seu consulente diz, eu não consigo aterrar, eu não consigo realizar, eu não tenho essa força realizadora. Tenho amizades, mas eu não consigo ter amizades duradouras. Eu estou no emprego, eu não paro no emprego, eu fico pulando de emprego em emprego. Jaspe vermelha na Kundalini da pessoa. Porque ela está com problemas de medos e de inseguranças, certamente. E essa pedra vai potencializar nesse chakra sutil, o quê? Essa coragem de enfrentar a vida, as adversidades e ter a certeza da vitória. Laranja. As cores laranjas têm o sentido, assim, de dar brilho pessoal para a pessoa. Coloca ali uma calcita laranja. As pedras amarelas, que eu gosto bastante, que eu uso muito citrino, para abundância, para prosperidade. Ou eu uso a pirita. Eu só, na hora de fazer magia com gráficos, eu uso os citrinos, não as piritas, porque senão, sabe, parece que eu estou na Ucrânia. Muito dura. As pedras também têm essas características também. Então, quanto mais cristalizadas, mais elas são refinadas em energias. Sim. Então, se você for ver, se a gente for ver a pirita e o citrino, o citrino está bem mais, não? Eu gosto de usar os dois juntos, quando a gente fala de prosperidade, eu uno os dois. que aí um potencializa a força do outro, né? A força do outro. Os dois são para prosperidade, são, mas o... A pirita, ela puxa mais o trabalho. Ela vai trazer para você, né? Ela é mais concreta, ela vai trazer para você o trabalho que vai resultar naquele dinheiro. E o citrino, ele já vai terminar lá o serviço, né? É, é que normalmente eu misturo tudo. Então, o que é o que eu vou misturar hoje? Velas, o óleo, prosperador, não está errado, não está errado. O citrino e eu uso erva prosperadora, eu uso calêndula. A minha filha, eu vou botar tudo lá no caldeirão e vamos que vamos. E vamos que vamos. o importante é o resultado. É lógico. Lá no candorão todo mundo se resolve lá. Resolveu, resolveu. As pedras verdes têm esse sentido de cura física e também de cura emocional. As pedras azuis, comunicação, uso bastante água marinha. e a violeta, ametista, que tem essa função de transmutação de energias densas para energias mais leves. Com relação aos quartzos, as pedras, os quartzos, eles têm óxido de silêncio. E por que que nós temos essa variação de cores? Eu trouxe aqui as minhas amigas de trabalho, tá? Por que que a quartzo rosa é rosa? Porque nós temos manganês nela, como mineral. Por que que o quartzo, a ametista, cadê a ametista? Tá aqui. Por que que a ametista tem essa coloração, ó, lilás? Tem essa coloração lilás porque, além de ter manganês, tem ferro. Então, dá essa coloração e tem essa finalidade. Por que que as pedras, as pedras verdes, curativas, elas são verdes? Deixa eu ver se eu acho uma pedra verde aqui pra gente. Achei. Ó, pedrinha verde aqui. Elas são verdes, tá voltado para as questões de saúde, elas são verdes porque elas têm como mineral mica. Então, dependendo da composição da pedra, vai ter uma determinada coloração, certo? Mas, pra gente entender, como é que funciona as colorações das pedras e as suas funções. Tudo bem até aí? E eu gosto muito da selenita porque quando eu faço trabalho de mãos que curam ou eu trabalho com o conindu, automaticamente, na hora de eu fazer à distância ou quando eu tô presencialmente com alguém, essa aqui eu faço à distância, tá? Por isso que é pequenininho. Eu uso a selenita para a raspagem áudica pra posteriormente eu poder trabalhar com o assistido. Tudo bem até aí? Vambora? Beleza! Quais são as pedras minhas de trabalho que eu gosto muito? Que é eu vou usando vendo as pedras de acordo com o que o consulente vai falando e com as tiragens dos chakras. Bom, sabe aquele consulente que cai assim às vezes? O caixão no varalho cigano, o julgamento no tarô. São pessoas que não conseguem, gente, virar a página. Fica lá pensando naquela situação que deu errado, dá oito de espadas pra eles, é aquele negócio. Nove de espadas e não vira. Tá tirando. Vai tirando. concomitantemente, quando eu tô julgando, aí a gente já vai colocando uma sodalita também. Por quê? A gente precisa trabalhar com esse consulente questões de crenças limitantes. Muitas vezes a gente fala assim pro consulente, ó, você tem crenças limitantes, mas, pô, às vezes o cara nem sabe, a moça nem sabe que crença limitante ela tem. Você precisa superar, mas não vai processar. As crenças limitantes, aí você tem que vasculhar você mesmo, tá? Ou você mesma. As crenças limitantes são pensamentos que você tem que você entende aquilo como um dogma, uma verdade verdadeira do mesmo jeito que você sabe que a Terra gira em torno do Sol. Só que você fica naquilo, 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 dá errado, dá errado, dá errado. E você só leva. Tá dando certo? Não tá. Vamos virar a página? Vamos. Vamos colocar uma sudalita no sentido de propiciar a possibilidade de você estar pronto para mudanças e experienciar novas experiências e novos desafios. Olha que coisa mais linda essa pedra. Aí nós temos aí quando cai valete de copas malaquita. O que significa o valete de copas e as malaquitas? Pessoas que não conseguem entrar em contato com as suas emoções. Existem pessoas que não conseguem descrever a sensação de um sentimento. emoção e sensação e sensação é diferente de sentimento. Sentimento é algo que já está elaborado. As sensações e emoções, não. Então, a malaquita vai fazer, assim como a água marinha, vai fazer com que o consulente entenda melhor as suas emoções. E ao você entender melhor as suas emoções, trabalha lá no cardíaco. Tá? Você consegue ter mais autocontrole e inteligência emocional. É, porque quando a gente bota pra fora as emoções, né? Dói. Sim. Fica mais fácil de lidar com a situação, né? Exatamente. Uma pedra que eu uso pra mim. Eu também tenho que falar das minhas sombras. Eu me sinto em alguns momentos o patinho feio, o intruso ou a intrusa na festa. Falta o quê? Turmalina. Azul. Confiança e ideia de pertencimento. Todo mundo quer fazer parte de um grupo. Todo mundo quer ser aceito. quer ser acolhido. Mas em alguns momentos a gente rejeita e a gente é rejeitado. O que que a turmalina vai propiciar para nós? Vai procurar sua turma que você vai encontrar. Não é possível no planeta Terra que não exista pessoas que acolham Renildes, Silvia. Vai ter gente com as mesmas sintonias. E aí trabalha essa questão da autoestima. Pacientes que têm medo de se arriscar. Cornalina. E trabalha também as questões do fígado. As questões do fígado são pessoas que passam muita raiva. O pulmão são pessoas que têm problemas que passam muita tristeza. mas o que mais tem que eu mais uso é rubi. Eu não uso rubi polido. Uso rubi mais rústico. Mas rubi é rubi e a energia está lá. Para que que eu uso rubi? Para aquelas pessoas que ficam procrastinando. Tem que trabalhar minha filha vamos botar o tamanquinho e vamos trabalhar. ah, mas é que é chato. Mas tem que ir porque depois vai dar problema. Ou tem que ir lá na casa de não sei quem não gosta é chato. Vai. Porque nem tudo que você tem que fazer na vida tem que ser legal. Porque às vezes a gente tem que acompanhar o marido um namorado né? Eu tenho umas pessoas meio assim mas você vai com aquela currubi entendeu? como quem vai fazer uma visita no hospital. É legal ir lá no hospital? Não, mas você vai ali de boa. Mas principalmente o rubi ela serve para trabalhar questões de procrastinação no sentido eu não me sinto pronta eu não estou pronta então eu vou prorrogar ou eu acho que eu não vou fazer bem feito eu tenho vergonha o que é que vão pensar de mim. Pois é. Então e principalmente o rubi na parte da procrastinação junto com o seu caderninho de anotações que eu anotei tudo que eu tinha que fazer até vir aqui né? Para não procrastinar. Uma bruxa que se preze tem que anotar tudo. Anotei tudo. Aí parabéns para você Silvia. Uma das coisas que mais dá rolo na minha vida e na vida de muita gente é Netflix WhatsApp quando eu vejo aquele barulho da Netflix mesmo quando eu estou trabalhando me chama atenção ou tem aquele barulhinho do Skype quem é quem é quem é não é nada de importante mas eu vou lá e nessa eu fico perdendo horas e eu não foco um grande problema do procrastinador é perder o foco então rubi tem que ter lá na nossa caixinha pessoas que vivem no mundo da lua e não colocam o pé no chão obsediana que também é a pedra do signo de escorpião é uma pedra bem bruxa é uma pedrinha bem bruxa bem bruxa bem bruxa mesmo e lua a pessoa está lá entendeu no mundo da intuição mas não consegue resolver a situação então se você fizer por exemplo um elizir para quem está no mundo da lua eu fiz um elizir aqui para prosperidade mas você pode fazer um elizir como é que você faz um elizir você pega a água mineral de um dia para o outro eu coloquei aqui se fosse para a pessoa que está eu vivo sempre no mundo da lua eu trocaria a pedra do sol pela pedra da lua para trabalhar a intuição eu colocaria espinheira santa para a corda meu bem e colocaria a obsediana dá 24 horas deixa em temperatura ambiente e bebe isso aqui é uma bebida mágica com ervas fitoenergéticas fala que é mágico porque não tem conhecimento de pedras e não tem conhecimento de ervas o que que eu coloquei aqui hoje é quinta-feira não é a lua não está crescente eu não quero que todo mundo brilhe eu vou beber porque eu sou a ponte de vocês eu coloquei o que uma pedra do sol a gente quer brilhar 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 que é a pedra de leão coloquei a água e coloquei o que ontem louro para trazer o que sucesso e dinheiro 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 eu vou fazer dinheiro aqui muito bem e qual é a pedra que eu ia falar a pedra da lua deixa eu achar aqui para vocês essa é a pedra do sol a pedra da lua para que que serve a pedra da lua para trabalhar a sua intuição se você tem uma pessoa nervosinha você pode também fazer um chá ou um elizir com pedra da lua para trabalhar a intuição coloca também umas folhinhas de artemísia trabalho sagrado feminino e a mulher não fica tão grosseira ou a pessoa tão grosseira ou o rapaz tão grosseiro porque você pode trabalhar a ânima a energia feminina no homem a pedra do sol olha aqui olha que coisa mais linda gente pedra do sol domingo tá vocês podem usar a pedra do sol porque quem rege o sol é no domingo tá e é para a gente expandir quando a gente precisa de dinheiro brilho pessoal duas pedras que eu gosto muito o olho de falcão tá do mesmo jeito que a jaspe vermelha é para a pessoa que precisa aterrar insegura troca insegurança o medo pela coragem e o olho de tigre assim como a zonix serve para nos proteger nos guardar nos blindar essas são minhas pedras minha equipe de trabalho meu time tá eu trabalho com elas muito bem não somos nós que escolhemos os cristais as pedras são elas que escolhem a gente né então você foi escolhida por você foi escolhida por elas né sim a gente se escolheu né a gente trabalha todo mundo aqui junto e dá super certo e eu sou apaixonada pelas pedras amo 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 uma pedra depois a gente depois a gente pode fazer uma live só com as pedras que regem os nossos dedos que as vezes a gente pensa assim nossa essa essa ciganada essas mulheres ciganas ou mulherada perua cada pedra cada pedra para cada planeta para trazer todas as coisas tem uma patrão aqui né é então vamos botar nos dez dedinhos tá tudo certo opa como diz a minha Giovanni onde há bruxos há ciganos e onde há ciganos com certeza há bruxos então fica bruxa vira cigana fica bruxa vira cigana fica bruxa vira cigana e foi uma junção de tribos de culturas que deram muito certo mas isso é uma história para um outro momento e eu sei que muita gente adora é querer saber as pedras dos seus signos você pode me ajudar depois com relação às personalidades dos signos porque você é astróloga eu vou falar mais das minhas impressões tá a pedra de ares a pedra de ares é rubi quando eu falo com meus clientes quando eu vou fazer o mapa de referência de nascimento no baralho cigano quando é ariano é aquela pessoa assim eu vou pra frente eu vou fazer eu vou acontecer carrega as pessoas mas às vezes elas não terminam e são extremamente destemidas mas destemidas no primeiro fogo que não quer nem saber se quando precisa ir pro fronte ou se não gosta de alguma coisa vai lá e fala e depois sabe depois eu penso o que é que vai acontecer essas são as impressões que eu tenho do ariano o primeiro fogo diferente do fogo do leonino que é super popular eu saí uma vez com uma amiga minha leonina Jesus Maria José saímos fomos no shopping mulher eu queria eu tava naquela de emagrece entendeu e eu eu tava perturbada que eu engravidei eu engordei gente preciso processar que eu engordei eu vestia 38 e eu fui pra 42 e eu e a menina leonina junto comigo põe o 38 eu pus falou tá lindo tá maravilhoso pra alegria da clientela mas eu tava o que uma ridícula ou seja o leonino pra politizar pra ser pra ser de certa forma amigo e gente boa ela falou que tava boa que tava legal mas não tava e são pessoas do segundo fogo que quando se arriscam eles não se arriscam assim como o Ares vou na loucura é uma uma maneira de se arriscar de uma maneira estruturada eles não dão ponto sem nó agora eu taurina é muito difícil de eu me ver mas os taurinos as vezes falam assim que a gente não é sincero não é que a gente não seja sincero sabe é a pedra de leão é pedra do sol a pedra de taurino é esmeralda ou quatro surrosa é assim eu sei que se eu ficar batendo de frente com a pessoa não vai resolver nada são pessoas meninas é um regente é por conta de Vênus Vênus é regente de touro e é regente de Libra também pode ver tá certo que Libra é um signo de ar você vai chegar lá mas é muito parecido nisso Libriano ele não vai contrariar o outro não vai é e mesmo que ele é mais sociável também ele tem esse lance da sociabilidade mas tem essa característica de de Vênus né ele não vai bater de frente ele quer que tudo se termine bem aquela coisa de harmonização então é natural que todos os regidos tenham essa característica por isso que o taurino é assim é tanto que a pedra de Libra com a pedra de touro é a principal esmeralda mas Libra também é quartos rosa mas eu sei que o touro é teimoso possessivo ciumento porque eu sou é meu eu quero eu posso eu tenho enfim e e eu faço as coisas eu falo hum hum a pessoa acha que eu concordei mas faço do meu jeito do jeito que eu quero câncer a pedra tem que ser a pedra da lua porque gente câncer é aquela coisa eu já vivi com um amigo de câncer ai Jesus não aguento vem cá me dá um abraço é muito emotivo é uma emoção e é uma ligação muito grande com a família e uma vontade muito grande de constituir família então a pedra da lua dá uma amenizada nisso dá uma tranquilizada nem tanto o mar nem tanto a terra o leão a gente já falou o signo de virgem tem que ser o que? essa pedra ametista ó o nenê meu filhinho que não é mais nenê Marcelinho é de virgem olha eu adoro o povo de virgem mas é um povo assim que parece menino desenfinado a princípio são de terra desconfiados mas eles são metódicos eles são organizados e eles são pessoas confiáveis eles são pessoas assim tudo é organizado você pode se você pegar uma mulher que nem minha mãe que era de virgem ela sabia onde é que estavam as calcinhas cor-de-rosas no escuro no armário eu nem sei que cor que eu tenho de calcinha no meu armário nas minhas gavetas de tão organizados mas ela sabia ela sabia que o ordem estava ali exato e além disso o povo a galera de virgem são pessoas confiáveis são pessoas que eu gosto e eu gosto muito elas são pessoas piés e o que vocês pedem a gente pede pra eles eles fazem o que eu percebo é que em alguns momentos dependendo do nível de evolução do signo de virgem você precisa delegar as ordens para que ele possa realizar com mestria Libra, já falamos ele precisa de ter essa coisa de ímpeto de vontade porque se deixar ele nunca vai responder se pegar uma pessoa com um gênio mais forte eu falo um gênio mais forte que ele se ele pegar por exemplo uma pessoa de escorpião a pessoa domina ele bonitinho se ele não tiver essa coisa de autoestima de saber quem ele é realmente pra que ele veio facilmente uma pessoa com mais personalidade mas geralmente mas também quando sabe quem são eles sobrinha do Márcio é de virgem aí aí uma vez ela já já tá casada uma vez ela casou com um canceriano pode ele é muito família ele é uma gracinha gosta de cozinhar bem né bem bonachão aí ele tava perguntando umas coisas assim pra gente né aí eu fiquei assim eu falei assim pro Márcio Andressa sabe disso aí o Márcio sabe falei meu eu pensei que ela não sou melhor que eu tenho eu tenho minha parte em virgem também né eu sou de peixes mas meu meu sol está numa casa de virgem então automaticamente eu pego algumas coisas eu falei meu se ele pergunta se ele falasse isso pra mim eu dava uma descabriada aí eu dei uma resposta aí o Márcio disse que ele de virgem outro que empaca que eu percebo nas mesas de atendimento são os capricornianos o povo que eles são muito assim trabalhadores mão de vaca já namorei um cara capricorniano mão de vaca não abre a mão sabe parece que tem que dar um chacoalhão pra pessoa abrir sempre fala que está desprevenido eu falei ninguém está desprevenido aqui tem aqui faça o cartão de crédito faça o cartão de débito tem maquininha aqui eu faço o pix a pedra é o Onix e ele tem uma dificuldade de se arriscar mas é assim é como você empurrar o capricorniano sabe aqueles saltos de paraquedas saltado do trampolim eu estou com medo você empurra o cara e aí o cara ele se vira que é uma maravilha tem uma grande capacidade de flexibilidade mas é medroso então pega um escorpiano uau é medroso por conta do do regente também né o planeta regente é Saturno então Saturno dá esse medo também então e ele é corregente por exemplo de aquário então às vezes você pega um aquariano empacado também parece até é é todo calculista tal parece até um capricorniano né por exemplo o Márcio ele é aquariano mas bem Saturnino e meu pai é capricórnio eles são muito parecidos aí um dia eu me confundi e falei que meu pai era aquariano e meu pai sabe aquele capricorniano ter orgulho de ser de capricórnio é meu pai aí ele falou não não sei o que aí eu falei assim aquário capricórnio é tudo a mesma coisa é tudo mesmo bom mas a energia de Saturno devagar e sempre a gente chega lá é energia densa mas as coisas funcionam escorpião eles têm eles vão até se arriscar mas se eles tiverem uma certa certeza né do que vão encontrar ali pela frente eu falo que quase isso não existe tem que ser como o sagitariano tem que se jogar tem que se lançar exatamente e falando do escorpião eu tenho um pouco de medo de escorpião normalmente é a pedra obsediana mas as experiências assim eles são vingativos mas eles são mais que vingativos eles são maquiavélicos eu já peguei mulheres assim se vingando dos caras assim o cara deu um fora nela aí ela colocou um outro fake nesses aplicativos e falou assim eu ganho cinco mil reais eu sou solteira eu sou uma diretora de uma sucursal entendeu eu não tenho filhos eu cuido dos meus sobrinhos eu falo inglês eu falo francês entendeu eu tenho boa forma tudo que precisa na minha vida é um homem entendeu assim como você o ex dela e o cara falando gente caiu caiu feito um patinho e esse homem é você o cara caiu quando viu deu de cara com ela é muito é muito assim vingativo eu falo que isso é quando eles vivem porque uma hora a gente evolui né na astrologia a gente a tendência a gente evolui né pra um tipo de leitura de mapa diz que a nossa evolução é o signo oposto então por exemplo eu sou peixes a minha evolução vai estar em virgem né então tem essa também né bastante complexo a gente chegar aí mas enfim eu falo que quando eles ficam aqui mas essa coisa de ser vingativo também são dos signos de água porque eles guardam exato além de ter uma memória cristalina eu me incluo nessa que eu sou de peixe mas eu já evoluí já tomei muito graças a Deus né são muito solidários e empáticos quando eu pego uma cliente que ela eu já te contei que eu tive uma toda vez que eu pego uma pessoa de lua em escorpião eu conto a história dessa dessa minha cliente eu falo olha que é uma lua você imaginou um sol ela tinha era uma moça linda 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 ela tinha uma profissão que poucas mulheres tinham mesmo assim ela tinha um ciúme eu não sei eu acho que já ultrapassou o doentinho né por exemplo se ela cismasse era a meia noite se ela cismasse que o cara tinha saído ela catava o carro ia dar umas voltas na rua da casa dele pra ver se o carro tava na garagem uau aí eu falava nossa ela me contou N coisas senão a gente vai deixar essa live muito comprida e depois às vezes nem dá né o gato que levou no meu tripé menina aí eu falava assim pra ela meu quem sofre é você é você que se coloca nesse sofrimento e sofria por aquele rapaz sofria sofria e o rapaz gostava né só que tinha hora que ele se cansava dessas coisas porque a pessoa se torna cansativa né ai você tá aí ah tá mesmo acho que eu vou aí o lado sombrio né do escorpião é isso que eu falo se mantém nessa sombra infelizmente a Vivi falou que ganhou dela porque Vivi você é de escorpião também vai nós falando mal do povo a Vivi a gente boa você falou da pedra de escorpião já a pedra de escorpião é obsediana de peixes também é ametista aquário eu coloco água marinha uma pessoa expansiva pra frente visionária e sagitário né pra gente finalizar a pedra de sagitário é azul é o lápis azul azul né qual a característica do sagitariano é pra mim assim quando eu atendo os sagitarianos o povo que gosta de uma festa gosta de fazer festa gosta de entrar de estar na festa de ser um anfitrião tem festa eles estão ali mas o que eu gosto bastante do sagitariano é que na hora que eles tem que discutir eles discutem eles argumentam muito bem e eles fazem uma ótima defesa de tese então são bastante comunicativos bastante racionais nesse sentido bom pra gente finalizar e fazer os jogos e trabalhar com a magia com as eu vou fazer a mandala astrológica da prosperidade tá bom bom os dias da semana segunda-feira vou falar rapidinho pra dar tempo é câncer a pedra da lua terça quem rege é Marte jaspe vermelho tá quarta-feira mercúrio comunicação negócios quem rege é gêmeos citrino quinta-feira é júpiter hoje tá sagitário e todas as pedras verdes sexta-feira que é amanhã rege o signo de touro quatro rosa sábado é saturno que rege o signo é capricórnio a gente usa ônix e domingo que é leão pedra do sol tá pra gente brilhar hoje como é quinta-feira e quem rege é júpiter eu trouxe pra vocês o que o gráfico de júpiter e esse é o turbilhão que vai potencializar a nossa mandala tá pra que que serve esse gráfico ele tem o objetivo de trazer expansão na sua vida negócios e trabalho então tudo que for ativado e que tiver difícil a gente vai o que desenrolar tá então o júpiter nesse momento aqui tá trabalhando o que a comunicação então se você quer por exemplo impulsionar os seus negócios chamar os seus clientes ou ter atenção dos seus alunos isso vai trabalhar toda a questão dos negócios e quem tem boa comunicação tá aí ó com a bola né o pé na bola pra dar rumo ao gol então vai dar tudo certo então o que que a gente vai fazer eu vou trabalhar aqui com três velas amarelas que eu vou untar essas velas ó tá vendo isso aqui é um óleo que a gente faz que se chama óleo de prosperidade que eu chamo de dinheiro na mão então eu vou trabalhar aqui dinheiro que flui dinheiro que vem dinheiro aparece dinheiro eu tenho por direito eu recebo saudável eu sou feliz eu estou ovo dinheiro que flui dinheiro que vem dinheiro aparece dinheiro eu tenho por direito eu recebo saudável eu sou feliz eu estou na hora de vocês um dia a gente faz um trabalho só com uso de velas o uso de velas você pode colocar símbolos você pode colocar óleos perfumes tudo isso para potencializar tá então dinheiro que flui dinheiro que vem dinheiro aparece dinheiro eu tenho por direito eu recebo saudável eu sou feliz eu estou muito bem eu vou agora acender as velas tá pegando bem eu sou eu sou eu sou eu sou Tchau. Tudo bem? Firmamos. Perfeito. Vamos abrir o círculo cigano. Ninguém entra, ninguém sai. Vamos evocar agora os quatro elementos. As moradas do fogo, da terra, da água, do ar. As moradas do norte, do sul, do leste, do oeste. Vamos chamar os elementais. A força das salamandras. As forças dos ciltos. As forças dos gnomos. As forças das ondinas. Vamos chamar agora os clãs ciganos. Os ciganos do ouro para trazer para nós a prosperidade. Vamos chamar a nossa querida e amada Santa Sara Kali. Protetora do povo cigano. Nossa Madonna negra. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu quero dinheiro, não quero? Eu vou trabalhar com ametista? Não. Ametista é anti-magia. Eu vou trabalhar com o quartzo rosa, que é para harmonização? Não. Eu vou trabalhar com citrino. Ah, Silvia, como é que eu faço para limpar as minhas pedras? Com água mineral. Limpa, coloca pela janela para pegar a energia da lua. De preferência, para você limpar as suas pedras, limpa e pega a água da chuva e deixa guardado na geladeira, porque ela já passou pelos quatro elementos. Vou colocar aqui no nosso turbilhão oito citrinos. Por que que eu vou colocar oito citrinos? Para fazer a minha rosa mística, tá? E eu estou aqui com a roda da mandala astrológica cigana. E já já eu coloco aqui para vocês darem um olhar. Eu quero também trabalhar. Eu quero dinheiro. Então, o que é que eu vou colocar aqui? Calêndula. Muito bem. Agora, a gente vai fazer conjuros. O que é o conjuro? Eu vou selar e eu vou lacrar o meu feitiço. Eu vou pegar o pêndulo, porque eu estou trabalhando com símbolos radioespésicos. Dinheiro que flui, dinheiro que vem, dinheiro aparece. Dinheiro eu tenho, por direito eu recebo. Saudável eu estou, feliz eu estou. Dinheiro que flui, dinheiro que vem, dinheiro aparece. Dinheiro eu tenho, por direito eu recebo. Saudável eu sou, feliz eu estou. Dinheiro que flui, dinheiro que vem, dinheiro eu mereço. Saudável eu sou, feliz eu estou. Dinheiro que flui, dinheiro que vem, dinheiro aparece Dinheiro eu tenho, por direito eu recebo Saudável eu sou, feliz eu estou Dinheiro que flui, dinheiro que vem, dinheiro aparece Dinheiro eu tenho, por direito eu recebo Saudável eu sou, feliz eu estou Parou de girar Vai ficar uma coisa meio bruxa de Blair Mas tá dando pra ver? Tá dando pra ver? Tá, pra mim dá Perfeito Enquanto o meu pêndulo não para de girar Eu preciso continuar conjurando Conjurei, por que eu trabalhei com o gráfico de Júpiter O turbilhão para a prosperidade Hoje é quinta-feira Rege o que? Júpiter Vou trabalhar a comunicação Para eu fazer dinheiro Quem se comunica Tem sucesso E a lua tá o que? Linguante? Não, tá uma lua crescente E o que é que a gente quer? Que os nossos clientes cresçam Que os nossos negócios cresçam Que a nossa carreira se expanda Fizemos É só isso? É Agora a gente vai fazer o que? A gente vai destraçar o círculo Eu vou destraçar o círculo Eu vou agradecer Aos clãs ciganos dourados Que estiveram aqui A Santa Sara E aos quatro elementos Gratidão Na hora que a gente faz Feitizaria Tem que abrir o círculo E desfazer o círculo Você desfaz o círculo Mas você não destraça A magia que foi feita Tá aqui Tá com Às vezes a energia tá densa Coloca a corda Que vai segurar Certo? E depois eu faço isso Ao término do nosso trabalho Porque eu preciso Assistir as velas de vocês Finalizamos Eu não sei se vai dar tempo Agora pra gente fazer as jogadas Quantos minutos nós temos? Renilds Três Três Vou abrir as mensagens aqui Dos ciganos Não li Não podia ser melhor A estrela de vocês Carta dos peixes Dinheiro 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 Sucesso A estrela de vocês O sucesso As estrelas O destino de vocês Vai ter prosperidade sim Não desista Não fiquem inseguras A personalidade do trevo Representa insegurança São problemas Que vocês vão passar Mas são obstáculos Que são transponíveis Melhor mensagem do que isso Não tem Ficando Vladimir aqui com a gente Santa Sara Os clãs ciganos dourados Responderam as nossas súplicas Opa Tchá Que Santa Sara Protejam a sua Tissara E a sua Sara Obrigada Silvia E assim se passa Obrigada Silvia Beijo Gratidão Pena que não deu Para você jogar as cartas Mas na próxima você joga Mas já deu Bastante explicação Sobre as pedras Aí Muito obrigada Gratidão Imagina Essa era a finalidade Falar sobre as pedras É o principal Você falou Ainda bem Sim Ainda bem Depois você vai falar A gente vai fazer Uma outra live Para você falar sobre os dedos Também a gente pode Depois também O pessoal fica de olho Nas nossas redes sociais A Silvia vai fazer O workshop Vai fazer curso também Silvia Sobre os cristais Sobre os cristais Opa Opa O poder dos cristais Nós vamos fazer Um curso de baralho cigano De mesa real De tarot terapêutico Estou preparando Um curso Que se chama A novena De Santa Sara Nessa novena De Santa Sara Kali Nós vamos conhecer Os fundamentos De Santa Sara Como nossa primeira Madonna Negra Católica Vamos conhecer Vamos conhecer A história De Santa Kali Quais são Os clãs E os rons Ciganos E nós vamos Aprender Orações Banhos Para o amor Para a prosperidade E rituais Para o amor Para a prosperidade E para a espiritualidade Vai ser Fantástico Vai ser show Com certeza Com certeza Então mais uma vez Gratidão Silvia Pela live de hoje Como sempre Muito boa Mais para o final do mês A gente tem mais uma O pessoal fica de olho aí Gratidão A todos Que participaram Gratidão pela minha toque Eu também Tensei bastante Começa a mudar o tempo Também Já não fico bem Não, foi canela Ah Uma canela Gratidão Pessoal Que esteve com a gente Até agora E para os que vão estar Porque vai ficar gravada Aí no canal Né? Isso É isso aí E qualquer coisa Chama a gente No direct Chama eu Chama a Silvia E a gente Continua se falando Tá certo Gratidão a todos Muito obrigada Pela presença Boa sexta-feira Para vocês De Páscoa E bom renascimento Para todos Um forte abraço E até a próxima Beijos Até Silvia Beijo Beijo povo Feliz Páscoa Para vocês E até mais Até a próxima Até mais Tchau, tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti